E aí menor, por onde que você andava? Mó satisfação, qual é a caminhada? Tem um que te passar que a quebrada tá moiada Volta pra sua goma, sua coroa tá preocupada Então presta atenção, escuta o que eu vou te falar Haja sempre na melhora que a vitória vai chegar Porque nesta vida todos estão se jogando Fumando um baseado e achando que é malandro Mas é aí menor, escuta o que eu vou te falar Se tu não pagar na terra, vai pagar em outro lugar Mas é aí menor, escuta o que eu vou te falar Se tu não pagar na terra, vai pagar em outro lugar E aí menor, por onde que você andava? Mó satisfação, qual é a caminhada? Tem um que te passar que a quebrada tá moiada Volta pra sua goma, sua coroa tá preocupada Então presta atenção, escuta o que eu vou te falar Haja sempre na melhora que a vitória vai chegar Porque nesta vida todos estão se jogando Fumando um baseado e achando que é malandro Mas é aí menor, escuta o que eu vou te falar Se tu não pagar na terra, vai pagar em outro lugar Mas é aí menor, escuta o que eu vou te falar Se tu não pagar na terra, vai pagar em outro lugar DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas E aí menor, por onde que você andava? Mó satisfação, qual é a caminhada? Tem um que te passar que a quebrada tá moiada